Do peito da viela, cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos alto e baixo pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da fé Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da alemão quem que ela não vai quebrar Hoje eles entendendo porque que é líder Hoje eles entendendo porque que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da alemão quem que ela não vai quebrar E aí E aí E aí E aí E aí